Que hoje vai rodar, que a camininha nós tá servando Quero te concentrar, eu vou bater a dançar, ou vai Adé o chão vai ganhar, minha pilha vai bater a dançar Quero te concentrar, eu vou bater a dançar, ou vai Que hoje vai rodar o tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê O páscoa de marido Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL